A cruz que me lembra do teu sacrifício Por mim se humilhou A cruz que era minha, ele carregava Tua graça me alcançou Mil ao meu lado cairão Dez mil à minha direita e atingido Eu não serei Eu creio que és o meu consolador Minha esperança nunca morrerá Eu creio Sim, minha força está em ti Meu socorro vem de ti Seguro estou nos braços de amor Daquele que primeiro me amou Que primeiro me escolheu Descansarei nos braços do meu Deus A cruz que me lembra do teu sacrifício Por mim se humilhou A cruz que era minha, ele carregava Sua graça me alcançou Mil ao meu lado cairão Dez mil à minha direita e atingido Eu não serei Eu creio que és o meu consolador Minha esperança nunca morrerá Eu creio Sim, minha força está em ti Meu socorro vem de ti Seguro estou nos braços de amor Daquele que primeiro me amou Que primeiro me escolheu Descansarei nos braços E quando me invocar Eu te responderei Todo medo e angústia Eu levei na cruz Todos os dias eu contigo estarei E te mostrarei Minha salvação A minha salvação Sim, minha força está em ti Meu socorro vem de ti Seguro estou nos braços de amor Daquele que primeiro me amou Que primeiro me escolheu Descansarei nos braços Do meu Deus